Meu bebezinho vai ter que sair, vai usar o banheiro lá fora, nesse frio. Aí ele não quer ir pra longe não, vai ficar aí mesmo. Aí olha como é que tá. Vou botar o termômetro aqui. Vou botar aqui e depois eu venho buscar. Vou abrir a porta pro cachorrinho ali. Depois eu venho buscar. Não estou, tem que sair logo e voltar. O bebezinho tá magrinho, meu amor. Aqui eu boto essa tigela aqui fora porque ele tem medo dessa tigela. Não é lindo? É lindo. Vou buscar aqui o termômetro agora. Vocês vão ver. Por isso que ele no instante entra e sai logo. Aqui. Bora lá. Segura. Tá vendo? Vou botar aqui em hold. Ah, não botei? De novo. Que eu não sei usar nesse hold. Olha. Holda. Holda. Holda é assim, pra segurar pra você fazer ver. Ah, subiu rápido. Tava menos sete. Aí eu não peguei logo. Poxa, e menos catorze? Meta. Eu nem tinha visto. Holy moly. Menos catorze a temperatura lá da... É, né? Em farinites. Como é que tá em farinites? Vou botar em farinites, que eu não sei. Farinites, né? 6.1. Por isso que ele no instante voltou. Então é isso. Era só essa curiosidade que eu queria mostrar pra vocês. Né? Olha. Os vidros aqui. Acho lindo assim, quando fica aqueles vidrinhos assim. Parece aquelas bolas de... Bola de Natal. Representa isso. Aqueles desenhos na bola. Eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem o que é que eu tô dizendo. Agora são 10h10 da noite. Essa lâmpada aqui, que é LED, ela aguenta esse frio. Essa lâmpada aqui. Mas a lâmpada florescente não aguenta, não. Nem acende. Vou mostrar. O que eu tô falando. Primeiro eu vou mostrar. Quanto essa lâmpada florescente, ela... Pra acender uma novela. Ah, dessa vez acendeu rápido. Só pra dizer... Mas olha, uma acendeu e a outra não. Essas são duas aqui. Só acendeu uma. Ela vai esquentar pra acender. Mas nessa temperatura tem que tá acendendo, né? Eu botei aqui, usando como geladeira aqui. Mas o meu marido disse que podia estourar. Sim, o que é que eu tava dizendo que é... Pra... Cadê a... Aqui? Que é representando a neve, olha. Esses... Entendeu? Essa coisa aqui, aí. Representa a neve. Porque vocês viram como é que ficam os cristais de gelo no vidro. Entendeu? Aqui não, que aqui tá quentinho, mas lá fora tá frio. Então é isto. Deixa eu virar pra mim agora. Obrigada por ter assistido. Beijos e ficamos com Deus. Beijos e ficamos com Deus.